Olá amigo desenista, se você sente dificuldade em desenhar e quer passar disso pra isso de uma forma bem didática e rápida de se aprender, chegou o meu mais novo método de desenho. Aqui você vai aprender tudo do zero e aprimorar cada vez mais, podendo chegar a fazer desenhos como estes que você está vendo, além de criar seus próprios personagens. Clica no link da descrição e saiba mais. Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel, trazendo pra vocês mais um personagem da nossa série do Demon Slayer. Tô trazendo o quarto personagem e hoje vamos desenhar o Inosuke. E pessoal, é o seguinte, se você é um desenho humilde, você vai deixar um gostei nesse vídeo. Vamos ver se a gente bate a meta de mil likes nesse vídeo. Então deixa esse gostei e a playlist vai estar pra vocês aí no primeiro comentário, junto com os outros personagens que eu já trouxe. Se você já tem Zenitsu, já tem Nezuko, já tem Tanjiro, então vai lá assistir que você vai colecionar seus desenhos aí, seus personagens. E sim, vai ter os Hashiras também, beleza? Então não esquece, né? Compartilhamento desse vídeo é muito importante pra ajudar o canal. Então se você ajuda o canal, você vai estar consequentemente me ajudando e me incentivando a trazer mais vídeos assim pra vocês, tá? Você pode comentar também outros desenhos que eu posso trazer aqui pra vocês poderem desenhar também. Então é isso, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal também, beleza? Então vamos lá pro nosso tutorial. Fala moçada, então vamos lá desenhar o nosso Inosuke, né? O quarto personagem do anime Demon Slayer que eu tô trazendo como série aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Começando já aqui fazendo esse círculo, certo? Logo em seguida eu vou pegar uma régua e eu vou dividir um pouquinho aqui abaixo, ó. Veja que eu tô um pouco abaixo do centro do círculo e vou fazer, né? Um espaçamento pra gente colocar essa partezinha que vai ser o olho do personagem, tá? E é o seguinte aqui, pessoal. A gente sabe que um lado vai estar a cabeça de javali, né? E o outro lado vai estar o rosto normal do personagem. Só que tem um porém, né? Na parte da cabeça do javali eu vou desenhar um pouquinho menor, certo? Do que a parte do rosto do personagem pra dar uma proporção legal ao desenho. Já que a cabeça de javali ocuparia muito espaço no desenho, tá? Mas mesmo assim a gente vai ter que fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, ó. Que é simular a base do rosto dos dois lados. Embora um lado vai ter a cabeça do javali, né? A gente vai ter que imaginar o rosto do personagem pra poder prosseguir com o nosso desenho, tá? E depois eu vou marcar, né? Eu vou fazer essas duas marcações que vai ser uma base do nariz e a base da boca do personagem. Agora nós podemos começar essa parte do desenho, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui demarcando a parte que vai ser o olho do javali, certo? A gente sabe que é aquele olho grandão, né? Voltado pra cima, tá? Então eu faço a base dele que é um pouquinho arredondado na parte de cima. Curvado, na verdade, né? E na parte de baixo é um pouco mais curvado, tá? É quase uma meia-lua, certo? Logo em seguida a gente coloca a parte da íris dele junto com os outros detalhes, né? Que tem uns detalhezinhos aqui por dentro, certo? Então tá tudo aí pra você poder acompanhar. Assim que a gente termina a base do olho, eu vou colocar alguns efeitos ali do lado, né? Que vai ficar parecendo meio que aqueles tracinhos de pelo do personagem, certo? E logo em seguida nós já podemos definir toda a partezinha do nariz dele. O nariz dele é bem grande, então eu vejo que ele vai ficar um pouquinho abaixo daquela linha, né? Que eu tinha feito a parte do olho e um pouco abaixo também do tracinho que eu tinha feito pra parte da boca, tá? Então depois eu vou detalhando as partes do nariz, né? A partir de dentro do nariz ela parece tipo uma gotinha de água, né? Então é uma coisa bem fácil de fazer. Aqui num lado também a gente pode desenhar a parte do chifre, né? Ou é dente... Chifre não, né? Chifre é na cabeça. Isso aqui é um dente, né? Desenha esse dente do javali, certo? E eu coloco alguns detalhezinhos mínimos aí pra ficar bem legal, certo? Como a gente já tem uma definição legal, né? Da parte do rosto aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou definir a parte da peluge ao redor. Só que essa partezinha aqui, galera, é o seguinte, ó. Veja que nesse canto que eu comecei fazendo, depois eu vou ajustar um pouquinho mais. Eu vou crescer um pouquinho mais, tá? Então você deixa pra fazer essa parte um pouquinho mais pra frente, certo? Essa partezinha de lado porque eu vou crescer. Ou então você faz, deixa ele bem clarinho porque depois eu vou precisar apagar e ajustar, tá? Aqui do lado, pessoal, ó, eu vou puxar já uma linha que vai puxar direto pra o ombro dele, tá? Aquela linha ali que seria, no caso, uma parte do pescoço que não vai mostrar no personagem. Então eu já vou puxando pra parte que vai pro ombro dele e também vou fazer detalhes do peitoral, né? Apenas um tracinho do pescoço que tem nele. E em seguida, eu já vou definir essa parte toda do peitoral e do ombro do personagem. Porque essas partes mais fáceis de fazer, né? Dá pra ver que dá pra fazer tudo certinho, tá? Aqui eu tô usando uma folha no tamanho A5. Você pode usar aí uma A4. Então, no caso, você teria que fazer um círculo maior. Mas o círculo, é só você perceber, né? O círculo inicial que eu fiz lá na cabeça. Você percebe que eu usei ele até a metade da folha. Você faz a mesma coisa no A4. Um círculo que chega até a metade da folha, tá? Pronto. É nessa parte aqui agora que eu vou detalhar, né? Vou colocar alguns detalhes aqui por dentro da parte da cabeça. Tem aquela pelugem, né? Embora na coloração a gente vai gerar muito mais pelugem do que já tá aí. E o seguinte, ó. Peguei a borracha, apaguei aquela partezinha, né? Que eu disse que eu ia crescer um pouquinho mais. E agora eu tô fazendo alguns pelos a mais aqui ao redor pra ficar um pouco maior, né? Vai ficar um pouquinho mais legal aqui no nosso desenho, tá? Pronto. Terminada a primeira parte, né? Que pra mim é a mais fácil de fazer. Agora vamos pra segunda, que é um pouquinho mais complicado, né? Começando já pela base do olho dele. Então essa parte do olho de cima eu já vou definindo. Veja que ela é bem curvadinha na parte de cima e no canto dela do olho ali, né? Próximo ao nariz. É tipo uma linha descendo, né? Que ela vai ficar bem pontiaguda no final. Lembrando que o desenho do Inosuke, ele tem, né? Tipo uns cílios, tá? Ele tem três cílios aqui na parte de cima e alguns cílios na parte de baixo também. Que a gente desenha, tá? Dessa linha de cílios mesmo, beleza? Só que nessa parte de baixo, por enquanto eu não fiz os cílios ainda. Mas assim que eu for fazer o contorno, eu vou fazer os quatro cílios. E você vai poder observar um pouquinho mais adiante no vídeo, certo? Logo em seguida a gente já vai definir, né? A base da íris dele com a pupila também, tudo certinho, tá? E as linhas de pálpebra, beleza? Lembrando que o olho desses personagens, Demon Slayer, eles são um pouquinho poligonais, né? Que é tipo um quadradinho, várias pontas. Não é realmente um círculo. É um pouquinho poligonal, beleza? E aqui eu vou definir agora uns traços para o nariz, para ficar uma coisinha bem legal. Essa partezinha do nariz, veja, sem encostar nada. Porque o que vai encostar nesses traços do nariz depois vai ser apenas a partezinha do sombreamento que a gente vai fazer. E a boca dele também, vamos desenhar aqui. Ele está com a boca aberta, sorridente, né? Para ficar um destaquezinho bem legal no personagem. Vamos desenhar detalhes dos dentes de cima, dos dentes de baixo. E também a parte da língua. Lembrando que nessa parte da boca dele aqui, ó. Essa parte do traço do queixo dele, eu vou ter que descer um pouquinho mais, né? Já que ele abriu a boca, o queixo acabou descendo um pouquinho mais. Então a gente tem que imaginar esse detalhe fazendo aí, né? Esse ajuste, certo? Agora vamos detalhar a parte da sobrancelha. Embora tenha uma mecha de cabelo passando por cima da sobrancelha, Eu vou desenhar ela completa e depois eu vou desenhar essa mecha por cima. Mas antes disso, vamos começar com o cabelo aqui na lateral do olho do personagem, tá? Eu vou começar definindo algumas partes de pontas, né? Dessa parte do cabelo dele. Para já deixar tudo certinho, tudo bem legal, tá? E essa outra partezinha aqui agora, ó. Eu vou fazer o restante das mechas aqui na parte central do cabelo dele. Lembra que no finzinho tem uma mechinha só que vai estar voltada, né? Para o olho do personagem. Pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte, né? Eu ia começar um traço que ia levar o restante do cabelo na parte de baixo. Mas antes disso, eu já decidi, né? Definir essa parte restante do cabelo aqui em cima. Essa parte do cabelo, galerinha, a gente vai ajustar um pouquinho mais depois. Então, se você não quiser desenhar agora, você desenha só essa partezinha de baixo que eu estou fazendo, tá? E aquela parte que é próxima ao olho. A parte de cima da cabeça você pode deixar para desenhar depois, quando a gente começar a fazer os ajustes, ok? Então, eu estou fazendo aqui essa franja dele, né? Essa mecha do cabelo dele, na verdade, que está de lateral, certo? Então, eu vou fazer com os ajustes, né? E o cabelo dele, ele tem aquele aspecto um pouquinho quadrado, né? E já dá um efeito diferenciado no desenho. Aqui eu já posso definir a orelha também do personagem. Colocando apenas algum tracinho de detalhe por dentro dela. E essa outra parte aqui, ó. Como eu tinha dito, né? Eu vou crescer um pouquinho mais esse canto aqui, ó. Porque aí já vai deixar um detalhe bem legal no desenho. Então, logo em seguida, eu vou terminar descendo mais um pouquinho o traço. Só que eu não vou terminar ainda toda essa parte do cabelo da lateral. Por quê? Agora eu vou começar a detalhar a parte do corpo do personagem, tá? Então, eu vou fazer esse primeiro traço do pescoço. Segundo tracinho que vai descer da musculatura direto para o ombro. Veja que nessa parte, ele vai estar um pouquinho mais baixo, né? Do que da parte que está com o javali. Justamente pelo motivo que eu falei, né? A cabeça do javali seria grande. Então, a gente teve que desenhar o desenho em uma proporção menor, tá? Para deixar um destaque bem legal. Mas, no fim da conta, ficou muito bom o desenho. Ficou muito bacana o efeito final. Inclusive com a pintura que já já vocês vão ver. Então, eu estou detalhando aí toda a partezinha do peitoral do personagem, né? Colocando detalhes embaixo do pescoço também. E vou fazer a base do ombro do personagem lá no canto também, tá? Agora que a gente terminou essa parte do corpo, eu vou finalizar toda essa partezinha do cabelo. Colocando alguns detalhes restantes. E beleza, pessoal. O desenho já está praticamente pronto, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Contornar ele todo, tá? Vou fazer a lineart dele aqui usando uma canetinha da Unipin, a ponta 05. Beleza, desenho contornado, todo bonitão, como vocês podem ver aí, né? Coloquei meu estilo de traço mesmo no desenho. E agora vamos fazer a pintura. Vamos começar com a cor chamada sépia. Se você não tem o sépia aí nos seus lápis de cor, você vai usar o preto no lugar, tá? E com esse sépia eu vou fazer, ó, tipo algumas manchas aqui por dentro do olho, né? Que vai ser bem escurecido. E também vou fazer vários tracinhos por essa parte do javali, tá? Porque esses tracinhos vão representar os pelos, né? Dessa parte do javali. Que vai ficar muito bacana quando a gente vir com outra coloração. Lembrando que se você estiver usando o preto, não force, tá? Senão vai ficar estranho. Já que essa parte do javali, ela não é escurecida. Pronto, veja todos os ajustes que eu já deixei aí, né? Nessa parte do porco. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar um cinza, no caso aqui eu tô usando o cinza queimado. E vou fazer um preenchimento total dessa parte aqui. Só que eu vou preenchendo, fazendo vários riscos, como se fossem os pelos também. E todos esses riscos, eles vão estar bem juntos um do outro. Assim vai parecer uma coloração um pouquinho mais uniforme, só que com um estilo de textura, né? No desenho. Agora pra essa parte do nariz, eu vou começar com o bordô. Você pode usar um marrom, tá? Pra fazer esse efeito aqui. Então vou pintar toda a parte de dentro aqui, né? Do nariz que é bem escurecida. E vou fazer uns efeitos de sombra pelo nariz do personagem. Inclusive, com o bordô eu vou pintar por dentro, né? Da parte do olho dele. Não na íris, né? Na parte do globo do olho. E vou fazer um efeito na parte da orelha também, tá? Logo em seguida eu vou vir com o rosa e vou fazer o preenchimento na parte do nariz. E na parte da orelha vai ser somente um cantinho que eu vou deixar o preenchimento. Em seguida eu vou vir com o lilás e fazer o preenchimento pela parte de dentro da orelha dele, ó. E aí já vai gerar, né? Esse efeito que vocês estão vendo bem bacana. Aqui na parte do olho, pessoal, vamos usar um azul escuro. No caso aqui eu tô usando um azul cobalto. Em seguida vamos vir, né? Com um azul claro, tá? Veja que o azul cobalto, na parte maior do olho, né? Eu usei ele apenas um pouquinho como sombreamento em cima do olho. E o restante eu usei o azul claro pra dar os efeitos aí. Com um azul claro também eu passo um pouquinho na parte do dente dele, né? Pra deixar um efeitozinho diferenciado. Agora vamos vir com o marrom e fazer todo o sombreamento da pele do personagem, tá? Nessa parte do sombreamento eu uso aquele efeito de degradê, certo? Que eu vou escurecer em um canto e à medida que eu vou passando eu vou deixar um efeitozinho luminoso, né? Eu vou deixando uma leveza mais na mão e ele vai dar um efeito, um resultado muito bacana. Em seguida é só a gente vir com o rosa claro, né? E depois passar por cima do marrom e fazer todo o preenchimento da base da pele do personagem. Agora vamos aplicar o efeito de fundo aqui no desenho, tá? Pra fazer o fundo eu vou usar uma canetinha. Você pode usar seus lápis mesmo. E aqui no caso eu vou fazer com o verde. Eu peguei um verde escuro aqui e fiz um preenchimento total. Eu queria gerar um efeito como se fosse um tronco de árvore bem grande pelo fundo, né? Aqui. Então eu vou pegar o sépia novamente. Aí no caso você pode usar o preto. E vou fazer alguns traços, né? Voltados pra cima. Que vai dar um efeito de textura de galho de árvore. Esse tipo de coisa, tá? Pronto. Nossa primeira parte aqui, né? Já tá feita. Tudo certinho. Agora vamos passar pra segunda parte dele. Que é essa parte do rosto comum. Então, começando pelo marrom, né? Vamos colorir toda a base da pele logo do personagem. Então eu vou fazer o sombreado seguindo, né? O que eu tinha feito na parte do javali. Que eu vou deixar aquele efeitozinho de degradê bem de leve, tá? Pra deixar um efeito muito maneiro, né? Uma coloração bem maneira. Em seguida vamos vir com rosa claro fazer toda a coloração por cima, tá? Pra ficar um efeito muito bacana aí, certo? E lembrando, né? Que depois que a gente faz a coloração por cima do marrom, né? Que é o sombreamento. A gente faz o preenchimento total. Agora vamos vir com o preto pra parte do cabelo. Lembrando que as pontas do cabelo dele são azuladas, né? Então eu vou deixar aqui um efeito, né? De degradê também nessa parte. Que é as pontas do cabelo. Porém o restante do cabelo eu vou deixar algumas partezinhas, né? Alguns efeitos. Como se fosse traço de iluminação. Porque aí eu já tenho uma ideia pra fazer uma iluminação bem legal nesse desenho também. E aqui chegamos a parte, né? A etapa que a gente vai dar um efeito nesse cabelo do personagem. Eu peguei o azul mais escuro que eu tinha aqui, tá? Que no caso é o azul turquesa. E tô passando por cima, certo? Aqui nesse caso não é o azul turquesa em nome no lápis. Porque eu tô usando o lápis da Tris, certo? Mas como muitos usam mais o lápis da Faber-Castell, se chama azul turquesa, beleza? Então eu vou fazer o preenchimento até a parte das pontas. Porém as pontas eu ainda não vou preencher. Eu vou deixar um espacozinho, certo? Porque depois eu vou vir com o azul claro. E eu passo nas partes das pontas. E aí gera uma mistura que vai ficar muito bacana no final ali do cabelo do personagem. Aqui pra parte do olho, né? Ele tem o olho verde. Então eu vou fazer um sombreamento do olho na parte de cima. E na parte de baixo eu venho com o verde mais claro, né? Pra fazer uma mistura aí. Vai ficar um degradêzinho também. Uma mistura bem bacana. E logo em seguida, pessoal, eu vou vir com o cinza azulado. Pra fazer um efeito de sombreamento. Somente nessa parte de cima do olho. E nos dentes do personagem. Aqui a boca a gente pinta bem facinho. Usando um salmão, tá? E na parte de fundo eu vou usar um bordô. Você pode usar o marrom também. Ou rosa na língua também. Aqui pra parte de fundo dele. Eu vou fazer uma coisa semelhante. Usando canetinhas também. Porém, nessa parte aqui. Eu vou fazer tipo aqueles rastros de vento aqui. Ao redor do personagem. E a cor que eu tô usando é verde mar, tá? Então esse verde mar aqui. Eu vou fazer o preenchimento. Deixando apenas essas partezinhas de detalhes de vento por fora, tá? Eu não vou colorir elas. Em seguida eu vou vir com azul claro. E agora sim eu vou fazer uns efeitos. Nessa partezinha de vento que eu tinha deixado. E colocando alguns tracinhos, né? Que dá aquele efeito de velocidade aí no desenho. Vai ficar muito bacana. E em seguida eu vou vir com o azul cobalto de novo, né? E vou passar essa partezinha toda aqui. Azul turquesa, na verdade. Pessoal, desculpa. Eu vou passar em toda a partezinha aqui. Criando como se fosse uma sombra por trás. Mas no caso não seria uma sombra. É algo mais pra deixar destacado esse fundo. Que vai ficar bem bacana aqui. Quando a gente mistura com o verde de fundo, né? E com essa parte azulada já do destaque do vento que a gente tinha deixado. Certo? Então tá aí o nosso desenho. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece, né? Aquele desenho está humilde. Já deixa um likezão aí pra nós. Então se você é humilde, deixa esse like. E compartilha esse vídeo, tá? Compartilha pra pelo menos uma pessoa. Que isso vai me ajudar demais, beleza? Então vamos agir aí. Vamos colaborar que aí eu trago mais vídeos assim pra você. Beleza? Valeu e até a próxima.